Pai é aquele que te abraça na hora do medo, que te ajuda a dar os primeiros passos, que empresta o ombro, o colo, o coração, que brinca de dar susto, que dá bronca e depois te abraça, que oferece aconchego e palavras sábias, que dá o exemplo e ensina que na vida o mais importante é a gente amar sem nada em troca, que nos dá todo o amor do mundo só por existir. Uma homenagem da Secretaria de Estado da Segurança Pública a esses pais heróis que todos os dias se dedicam em cuidar e proteger a vida dos piauienses.